Por outro caminho, yeah, cê quer me levar, quer me distrair, não negue, me deu a vida, yeah, se aproximir, veio com seu jackbag, enquanto voar com você estou feliz, invejam você aqui, em todas as revistas vou te observar, estou ficando louco, hey, oh my god, eu não sei como você vai fazer, yeah, oh my god, eu não sei como você faz isso, eu vou cair, e você vai me atrair, yeah, oh my god, eu não sei como você faz isso, eu sei que não fingi, yeah, eu sinto isso em mim, eu tenho planos feitos, yeah, em minha mente, a festa começa, yeah, você vai ficar, gosto da sua roupa, você verá meus sorrisos, com você estou feliz, inveja, com você aqui, vou te observar, e todos as revistas, estou ficando louco, hey, oh my god, eu não sei como você vai fazer, yeah, oh my god, eu não sei como você faz isso, eu vou cair, e você vai me atrair, yeah, oh my god, eu não sei como você faz isso, cada sinal longe irá, oh my god, o mundo inteiro vai dançar com você, todo sinal irá para longe, yeah, oh my god, eu não sei como você faz isso, oh my god, o que você fará pra mim, oh my god, você vai me atrair, oh my god, o que você fará pra mim, oh my god, você vai me atrair, oh my god, eu não sei como você vai fazer, yeah, oh my god, eu não sei como você faz isso, eu vou cair, e você vai me atrair, yeah, oh my god, eu não sei como você faz isso, cada sinal longe irá, o mundo inteiro irá, oh my god, o mundo inteiro vai dançar com você, todo sinal irá para longe, yeah, oh my god, eu não sei como você faz isso,